E aí gente bonita, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. Bom minha gente, estamos aqui para mais um vídeo do nosso projeto Rapunzel, do nosso hashtag Cabelo na Cintura 2019. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou te explicar aqui rapidamente, né, de repente você caiu aqui nesse vídeo assim de paraquedas. Então eu vou explicar para vocês, eu e minhas amigas Débora Paula e Juliana Farias, estamos no projeto Rapunzel neste ano de 2019 inteirinho. Cada mês a gente veio, testou um produtinho, vimos se realmente aquele produto cresce, se realmente aquele produto estimula mesmo o crescimento. E é óbvio né gente, cada organismo é um organismo, cada couro cabeludo é um couro cabeludo, para cada pessoa tem uma reação diferente, tem um resultado diferente. É por isso que estamos nós três testando e vendo se cresce para uma, cresce para outra, enfim. Temos também várias seguidoras que estão fazendo junto com a gente, inclusive quero que você deixe aqui embaixo, se você tá fazendo esse projeto, tá bom? E quais seus resultados, né, já estão em setembro aí, tem que ter algum resultado. Então, desde janeiro estamos aí, testando o produtinho e compartilhando com vocês. Já tem uma playlist aqui no canal, vou deixar aqui embaixo, tá bom? No box de informações, a playlist com todos os vídeos, caso você se interesse ir lá ver outros produtos, tá bom? Conferir o resultado de outros produtos, ok? E vou deixar também aqui embaixo o nosso Instagram, que é hashtag cabelonacintura2019. Lá a gente compartilha também várias inspirações, várias dicas. A Débora tem compartilhado lá várias diquinhas, gente, receitinhas caseiras top para crescimento capilar, tá bom? Então, vale a pena lá conferir. E, gente, o produto desse mês de setembro, ó, setembrão, o ano já tá acabando, logo, logo chega dezembro, a gente vai postar o resultado de quanto o cabelo cresceu no ano inteiro. E o produto desse mês foi o tônico de alho, gente, da gota dourada, ó, tá bom? Então, eu usei bastante, ó, tá por aqui. Na realidade, dava pra mim ter usado mais, mas eu usei somente duas vezes na semana, gente. Confesso que algumas vezes eu esquecia. Eu usei por durante o mês inteiro, porém, duas vezes na semana. Teve, eu acho que uma semana que eu usei três vezes, mas as outras semanas foram somente duas vezes. Tava frio alguns dias, então eu não lavei o cabelo. Enfim, teve uma semana que eu fiz chapinha, então eu fiquei a semana inteira de chapinha. Então, assim, não usei tudo, porque até porque se eu fosse usar tudo, ele teria acabado, ó. Ele tem nove aplicações, só que, gente, eu confesso que eu aplico bastante, massageio, massageio, massageio. E não usa tudo o tanto da aplicação que tá aqui não, viu? Da outra vez que eu usei esse tônico, eu falei também no tônico. Que de nove, pode multiplicar aí, viu? Dá pra dar umas dezoito aplicações tranquilinho, até vinte aplicações tranquilo, tá? Então, eu usei desta forma, meninas. Eu despejava, né, no couro cabeludo, massageia bastante durante alguns minutos. E eu vou mostrar pra vocês agora, neste vídeo, a seguir, o dia que eu iniciei o projeto. Pra vocês verem quantos centímetros meu cabelo estava. Roda aí. Bom, gente, então vamos lá, ó. Eu vou mostrar que dia que é hoje, que é o início. Nós vamos estar usando aí o... Ó, hoje é dia quinze, tá vendo? De agosto, exatamente às três e trinta da tarde. E eu vou medir aqui pra vocês, na minha camisetinha de guerra, mas eu vou medir mais na trena. Como nosso cabelo tem partes que crescem diferentes, né? Às vezes, ó, vou pegar essa parte da franja. Meu cabelo já tá finalizado, não tá totalmente molhado. Mas eu vou tentar esticar ele aqui ao máximo. Como tem partes diferentes, eu vou medir a franja e vou medir atrás, tá? Vamos lá, rapidinho. Ó, no pé da raiz. Porque aí não tem como eu pegar mais pra trás, ou mais pra frente, ou aqui no meio, tá? Vai ser aqui no pé da raiz. E vamos medir aí o tamanho da franja. Segurar aqui. Pra mim ver a ponta. Ó, a franja está com... Trinta e... Sete. Tem uns fios que passam e chegam no trinta e oito. Mas eu vou considerar trinta e sete, porque é pouquíssimo o que passa pra trinta e oito. Então marca aí, franja trinta e sete. Não, filha, solta. E comprimentos do cabelo... Ai! Ai! Vem pra cá. E o comprimento do cabelo... A camiseta tá aqui. Ó, vou pôr a costura certinho aqui. Às vezes ela estica mais, estica menos. Comprimentos do cabelo. Vou pegar essa parte aqui de trás, meio normal. Oi! 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 E vou medir aqui, tá, gente? Vou fazer a marquinha aqui, ó. Ó, camiseta soltinha. Posição reta. Vou pôr aqui. E vou marcar, tá? Ó, vou trazer aqui pra frente que eu acho melhor. Aqui na frente. Melhor pra medir. Fiz a marcação aqui. Mas mesmo assim, eu vou medir também com a trena. Mas onde eu coloco? Onde eu meto? Não, não dá certo. É, vai ser na camiseta mesmo, tá, gente? Bom, meninas, então vocês viram, né? O cabelo estava desse tanto. E agora, no final do mês, eu gravei já. Gravei ontem, tá bom? Porque hoje, meu cabelo já tá sequinho, já tá bonitinho. Mas ontem, na hora que eu lavei o cabelo, eu gravei pra vocês o resultado do crescimento, tá? Então, bora ver o resultado. Meninas, então eu estou aqui depois de um mês pra mostrar pra vocês o resultado desse cabelítio, né? Nosso crescimento aí, Projeto Rapunzel. Tem uma pessoinha aqui atrás de mim, ignorem. Aproveitei que eu lavei meu cabelo. Ignorem a cara da pessoa, né? Lavei meu cabelo e vim mostrar pra vocês, ó. Hoje é dia 16 de setembro. Eu medi dia 15 de agosto. Olha lá, olha lá, fala oi. E hoje eu vou medir, meninas. Então vamos lá, né? Pro vídeo não... Vou pegar aqui a franja. Senta pra lá, filha. Ó, vou pôr aqui no pezinho. Como sempre, vamos segurar. Vou puxar. Nossa franja estava com 37. E meninas, olhem isso. Ai, senhor. 38. Não sei se vai focar. 39. Ó, quase chegou no 40. Lembra que estava 37, a maior parte da franja. E uns fiozinhos passou pro 38. E aqui está 39, o maior volume de franja. Tá com 39,5 na realidade, ó. O maior volume tá aqui, ó. Se vocês conseguem ver. E uns fiozinhos passa pro 40, tá? Então... Ô, Loísa! Então, ó, podemos dizer que cresceu aí, ó. Ó, os fiozinhos bem pequenininhos, ó. Passa do 40. Tá vendo aqui? Tô segurando. Se vocês conseguem ver. Aí, agora dá pra ver melhor. Ó. Tá vendo? Então, podemos dizer aí que cresceu 2 centímetros no meio, gente. Mãe! Em um mês. Olha que beleza. Agora, vamos medir o comprimento, né? Porque o nosso cabelo cresce... É... Porque o nosso cabelo, ele cresce diferente, né? Nas partes. Tem parte que cresce mais, desenvolve mais. Tem parte que menos. Agora, vamos ver o comprimento na camiseta. Vou ajeitar aqui certinho, igual sempre ajeito. E vou puxar... Nem lembro onde... Ah, aqui é a marcação, ó. Puxar aqui onde estava a marcação. Ó. Puxei. Meninas, ó. Tô olhando reto, tá? Não tô baixando a cabeça. Tá? Ó. Prendi. Pra não sair do lugar. E vou riscar. Na pontinha. Tá? Agora, eu vou medir aqui pra vocês. Dá aqui a fitinha, filha. Medir. Dois centímetros e meio mesmo, meninas. Dois centímetros e meio. Tá aí, meninas. Então, vocês viram como que o tônico de área estimulou o crescimento. Gente, eu gosto demais desse tônico. Ele realmente funciona. Pelo menos pra mim funcionou, né? Vocês viram aí. A média do cabelo crescer normal é um centímetro. E com o tônico cresceu, além do centímetro, mais um centímetro e meio. Então, tá aí, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Me digam aqui embaixo se vocês já usaram o tônico de alho. Qual a sua experiência com o tônico de alho, tá bom? O único problema dele é o cheiro, né? O único contra dele é o cheiro. Que realmente é um cheirinho que se você se incomoda com o cheiro forte, você não vai gostar. Porém, depois que seca, né? Depois que o líquido seca no couro cabeludo, some. Então, só isso, meninas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou lá correndo no vídeo da Débora, no vídeo da Juliana, ver o resultado delas. Porque eu tô curiosa, porque elas não me falam, tá? Elas não me contam. Elas querem que eu assista o vídeo. Também não contei. Elas vão ter que vir aqui. É isso, meus amores. Um big beijo na bochecha. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Ah, peraí. Opa. Voltando aqui. Nós vamos testar mais um produto agora pro mês de outubro. E no final de outubro a gente vem, tá bom? Trazer pra vocês o produto que a gente usou, o resultado normal, tá? Se vocês quiserem acompanhar qual produto a gente vai tá usando, todo aquele esquema é só seguir no Instagram. Gente, Instagram, no meu Instagram, eu posto lá nos stories que eu tô usando o produto. Quem tá acompanhando o Instagram viu que a gente usou esse produto, tá bom? Então, deixa de seguir nossos Instagrams também, tá bom? Então, é isso. Agora sim. Tchau, beijo.